Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Boa Vista X Volta Redonda pelo Carioca. Horários e onde assistir na briga por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca, o Volta Redonda enfrenta o Boa Vista às 21h10min desta quarta-feira, na casa do adversário, no estádio que resende. O Voltaço é o quarto colocado no estadual com 19 pontos e 12 diferença de gols, mais quatro para Botafogo na quinta colocação ao Vinegros. Estão muito interessados no jogo do Voltaço também às 21h10min. Glorioso X portuguesa se Botafogo e Voltaço vencerem seus jogos. Vaga pode ser definida pelo saldo de gols Vasco, com 20 pontos em terceiro lugar, enfrenta o Bangu em São Januário. O Fluminense, que tem 22, mas ainda não está classificado, enfrenta o já garantido líder Flamengo na próxima fase. Apoio X portuguesa se Botafogo e Voltaço vencerem seus jogos. O Fluminense, que tem 23, mas ainda não está na próxima fase. Apoio X portuguesa se Botafogo e Voltaço vencerem seus jogos. Mas ainda não está lá em São Januário. Apoio X portuguesa se Botafogo e Voltaço vencerem seus jogos. Obrigado.